Aí hoje especialmente o violeiro apaixonado, Jovejone é com você, não vem? Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder, com medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Todos nos olhos e no coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É manchão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Tchau Tchau Difícil demais te amar assim Minha timidez Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder, com medo de falar Preciso perder, com medo de falar Um pouco de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e no coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você para mim Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim